É isso aí pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite a você que está assistindo esse vídeo Desde já, dê aquele like, se inscreva no canal, Marcos Top Car, para estar ajudando o nosso canal a desenvolver mais Beleza? Quase não saio, tomei gripado, desde já, desculpa aí Então, esse carro é um Corolla, motor 16 válvulas, VVTI Esse carro chegou para a gente com a aceleração muito elevada, o mesmo quando vai trocar de marcha Na troca das marchas, o RPM dele aumenta, de vez cair, não Na troca da marcha, da segunda para a terceira, o RPM dele vai lá em cima e volta Fazendo com que o carro tenha mais consumo de combustível, essa é a reclamação Bom, entramos com o aparelho, com o scanner, não deu nada de falha para nós Mas como a gente já tem experiência nesses motores, a gente não perde tempo Deixa eu explicar para vocês, aqui é o corpo de borboleta do carro Tem duas entradas de ar e uma de água aqui atrás, são essas duas mangueiras Você vai ter que remover elas Tem um suspiro aqui no corpo de borboleta E bom, você vai remover o corpo fora Quando você remover o corpo fora, eu já tirei para facilitar no vídeo Eu vou explicar para vocês Aqui vai o sensor de posição de borboleta, de marcha lenta, conhecido E está aqui que está o segredo, o pulo do gato Aqui tem um rolete Vocês podem ver que essa peça aqui gira Inclusive está bem duro Essa peça aqui gira Ah Marcos, o que isso ocasiona? Então, é ela que vai provocar o RPM na troca de marcha se elevar Você vai ter que remover esses quatro parafusos aqui, cabeça estrela Para poder fazer a limpeza aqui dentro Para poder deixar essa válvula livre Tranquilo? Então, feito isso O mesmo volta a funcionar perfeitamente Fazendo aí suave Troca de marcha no RPM normal Então, é isso aí Desde já Dê aquele like se gostou Se inscreva no nosso canal Marcos Topicá Nossa oficina é localizada aqui em frente a Ferro Norte, Maranhão E desde já lhe agradeço aí E desculpando aí por eu estar falando assim que eu estou gripadão Beleza? Forte abraço e fiquem com Deus, meus amigos